O período de matrículas para os cursos já está aberto. De acordo com a Supervisora Dora, a maioria tem curta duração, o que possibilita às pessoas uma formação rápida e a inserção no mercado de trabalho. A previsão de início das aulas é fevereiro. Os interessados devem se apressar para realizar as inscrições e aproveitar essa oportunidade. Nós temos aqui os cursos, na sessão de cursos, o eletricista predial. Nós já tivemos esse curso aqui, foi muito bom e estamos repetindo. Nós teremos oratória, que é a arte de falar em público, o marketing digital, que é um curso interessante também agora para os momentos atuais, e o cuidador de idosos, que também já tivemos outras turmas aqui e a maioria das pessoas já estão empregadas, então nós estamos voltando com ele novamente. São cursos até 200 horas, são cursos rápidos. Isso sai certificado, o curso oratório, por exemplo, é que são 15 horas. O marketing digital também, então é uma semana de curso intensivo, 3 horas por dia. Mas em uma semana conclui. Tem que vir aqui, as matrículas já estão abertas, trazer o xerox da RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar. Aí já faz a matrícula e esses cursos têm previsão para iniciar agora em fevereiro. Tem custo, mas o custo é muito baixo porque é pela fundação, então a fundação não visa lucro. Ela tem a parceria com a prefeitura, então por isso a gente tem condições de estar colocando um custo bem mais baixo. Outra atividade desse ano é que a sessão de cursos também está realizando uma parceria com a Casa Arco-Íris para capacitação dos profissionais na fabricação de salgados. Outro local beneficiado será o presídio, onde os recuperandos terão a oportunidade de fazer cursos para serem inseridos no mercado. Nós temos agora alguns cursos lá para a Casa Arco-Íris que estão sendo subsidiados pela assistência social e são cursos na área de gastronomia, então salgadeiro, confeiteiro, são cursos que depois os profissionais da Casa Arco-Íris poderão fazer os seus próprios produtos e comercializar. Então eles vão aprender para poder fazer. E a assistência social está dando todo esse apoio aí, parceria com a prefeitura, a fundação certificando. Então são cursos muito interessantes aí que vão estar acontecendo. E também os cursos direcionados lá para o presídio, que é uma verba que é através do fórum. A fundação foi contemplada aí com 30 mil para trabalhar esses cursos. E vai ser o curso de pedreiro, eletricista, habilidades básicas para o mercado de trabalho e o design de sobrancelha para a ala feminina. E são cursos interessantes lá para dentro do presídio e acredito que vai qualificá-los para quando eles saírem de lá, eles terem uma profissão, uma certificação para poderem trabalhar. Mas um programa interessante desenvolvido em Andradas é o Jovem Feliz, onde os adolescentes são capacitados e preparados para entrar no mercado. E o Jovem Aprendiz, no qual as empresas cidades dão a primeira oportunidade de trabalho. O Jovem Aprendiz, nós temos uma nova turma para iniciar agora em abril. Então a gente até convida as empresas que tiverem interesse em contratar um Jovem Aprendiz. Nós estamos fazendo cadastro dessas empresas. E nós temos o programa Jovem Feliz, que é um programa anterior ao Jovem Aprendiz, onde o jovem recebe lá curso de informática, inglês, marketing pessoal, ética e cidadania, dança. E aí esses jovens vão sendo preparados para ser, aos poucos, absorvidos pelo programa Jovem Aprendiz. Até porque a gente depende da adesão das empresas. Esse jovem, para ser um jovem aprendiz, tem que ter o vínculo com a empresa. Então é o que nós estamos pedindo hoje aqui, aproveitando a oportunidade da TV, que abre sempre esse espaço para a gente, das empresas se interessarem. Então, mesmo as que não têm obrigatoriedade em contratar, mas dar a oportunidade para o jovem, adotar um Jovem Aprendiz. Então é isso que a gente pede, para que as empresas de Andrade tenham esse interesse. E a gente vai estar trabalhando esse lado social que tanto precisa na nossa cidade.